E aí tipo tu compra um jogo de 200 mesmo que você compre mídia digital o jogo de lançamento na faixa aí que eu tô comprando tanto assim mas eu acho que o jogo mínimo hoje de um domínio lançamento é com grandes estrelas deve chegar aí na faixa de quatro centenares não vou nem dar referência mas você pagar um jogo desse você pagar um jogo desse e você depois de terminar de jogar e aí galera tá gostando dos shots então se inscreve no canal e ativo o Sininho para ficar por dentro das novidades beleza falou